E aí Não tenho gravado nada ontem Apertar aqui a cela do coronel Vai deixar dar só um galopinho depois que eu te trago O galopinho não está querendo galopar mesmo? É a mão Está querendo galopar não, tu? Não pode por aí Por que não quer galopar hoje? Eu quero Anda, anda Não que eu vou filmar, olha eu estou tirando os estripos Olha os estripos também, vamos ajeitar Hã? Tu quer andar nesse sapoteiro? Não Para dar uma abrida nele É não Vou dar uma abrida nele não, mas hoje Eu estou destreinado, eu Estou Estou destreinadinho Está Faz tempo que eu não ando Anda não Anda Não, faz tempo que eu não ando Anda sim De cavalo Anda sim Aonde? Não sei Eu estou falando de cavalo Eu estou falando de cavalo Carlinho do gato Ficou bom papo? Batata Inchou Não tinha inchado? Ficou bom Bora, Sussu Ei, estou aí para a cruzeta Não sim Domingo é? Domingo, então vai lá Ei, é lá no negócio do menino? Ah, lá no Cian, né? Eu sei. Não vai tomar nenhuma? Ou não? Muito bem, tem que ter controle o cavalo. Eu posso controlar. Ei, quando o Sussu for na rua, vai lá em casa, Sussu. Quando for na rua amanhã, vai lá em casa. Pra você saber onde é. Não, nem andei ainda. Me acompanha, Levi. Não, nem andei. Ah, cara! Carlinho! tu é o boi, é tu o Levi tá me aperreando aqui vou dar o carro pra ele tá me aperreando tu eu não disse que conseguiu subir tá com preguiça hoje, vai tu não pesa 10 quilos, mano, pesa não, quem pesa é tu então não, não vi mais não pessoal, o Carlinho tá sem Instagram provisoriamente vai dar certo mas parece que tem gente mexendo no meu Instagram você dá a sua senha pra sua namorada tem 10 namoradas vou dizer pra você que é namorada do Carlinho, viu você tem umas 10 amigas só 100, não é amiga, mas namorada só tem 1 e é o batata tá com o pé inchado mas não é de bebê não, é porque ele levou uma queda mas não é de bebê não, é porque ele levou uma queda olha eu, mano olha eu olha eu a dupla dinâmica entre tapas e beijos ou vocês aí, entre tapas e beijos o Carlinho tá sozinha, menino deixa eu dar uma voltinha no Carlinho deixa eu dar uma voltinha deixa eu dar uma voltinha eu vou dar um pouquinho deixa não o Carlinho tá pedindo não tem carro, tem que pedir dos outros tu não pede não as coisas mas não né Levi Levi disse que eu pedi o Carlinho pra tu dar uma volta rapaz é ele rapaz, mas tu pede muito mais Carlinho tá bem hein macho ai não tá muito é brincando não, brincando não não não, tá bom só dar uma voltinha só pra matar o velho faz tempo dia que eu não ando ei esqueci olha Levi que era que eu ia te dizer diz esqueci esqueci bora, cutuca como é? hã? entendi em nada entendi em nada e aí muito bem tá quase um vaqueiro e aí era bom se nós puxassem se nós não puxassem se nós não puxar um boi ai bora combinar de nós botar um boi pra tu puxar um garrotinho e aí pronto vai ser o boi pra mim eu o que? vai ser o boi pra mim não é boi de verdade um boi um garrotinho vamos combinar com seu pai botar um dia você puxar o garrotinho você é uma estreve? aí o Rian aí amanhã tem um vídeo lá que vocês vêm lá do que vocês vêm lá do parque qual parque? lá no dia do bolão? não já tá já tá não mas não tá a viagem toda não a viagem a viagem a viagem toda lá da pela branca lá da rua lá do pegi? sim eles não vieram tudo de cavalo? o Davi não veio filmando? pois é eu acabo a ver o Davi esse cavalo é novo? não é o do pó do junho hã? é o pó do junho é o pó do junho é o pó do junho como é? ele faz o peido no surraco é? ah cadê ele? tu não sabe vira aqui pra mim peido no surraco é como é o peido no surraco? é iiii foi de verdade isso ai viu? tá querendo me enganar é cadê ele? ficou bom mesmo o pé? não torceu não torceu não olha só está inchado olha só agora vai no sovaco o outro foi de verdade agora vai no sovaco mesmo e aí viu? olha só olha o meu é com a boca? não é é com o caneco? não agora eu vi eu acredito é foi mesmo chepei quem foi que te ensinou? não eu não sei não mano sabe estou com camisa não vou tirar a camisa não só botando você por dentro não não dá certo não dá mesmo morrer ficar fedendo meu surraco está podre ah dá o que que tu quer? câmera peraí quer apertar deixa eu ir com a câmera está o que? assado? Flávio disse que está assado tá pega a cabeção não está na cabeça não ó fica a força todinha bota mais para baixo aí fechou Levy do carro é mas só um lindinho ó o Levy aceitou o desafio de correr um garrotinho agora nós vamos ter que convencer o Sussu a colocar o garrotinho para ele correr o coronel lá o coronel? aí o alemão é o pimentão pimentão foi o caba dos pipa que botou o apelido de pimentão lá 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 na Pernambuco foi eu mano e o batatão é a é a é a negona cadê o cailã? 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 sei lá ele vem sábado vem sábado? sábado 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 hoje já é dois mil e vinte e um sabia? e o que que tem? já passou o ano já nem viu qual ano? quando dois mil e vinte já passou era? do natal ah o natal já passou é natal é natal desde essa música cruzada o que que você aprende essa música? eu vejo no tiktok é porque eu só sei que sai no tiktok essas coisas que não é? é baito eu só sei que só pode ser no tiktok essas coisas é é natal é natal pega aqui no meu oi ano novo ano novo e eu vou dar aqui no Tiktok ano novo ano novo e eu vou dar aqui no ano novo pegou aqui no tiktok no tiktok é natal pega aqui no meu 신 tiktok Ano novo, pega aqui no meu Siga lá, arroba Sábado Em agosto Em agosto Não é de canhota não, Ano Não é de canhota não Entendeu? Entendi, não é de canhota não Direito Vem, Rinha Um pouquinho Pra ele gravar a turma Vem, Rinha Sábado, Anos Sábado, também é pai Sábado não é puxa gaote Turra aí, domingo Turra aí, domingo Lá pra cruzeta Bolão Bolão, lá no Ceã O pai não dá de deixar na solinha aqui Nessa cava aqui Aí macho Carralo comigo não quer andar não Com o menino É também um chicote Quer que eu pegue o chicote pra tu? Não quero não, não vou mais andar não Quer o chicote? O levi tá doido pra subir no tré de pau Pra pegar um cipó Não, mas suba não É perigoso Perigoso Esse bicho Tá cheio de maruagem Duvido não que você é doido Vou quebrar Mas não vai não Aí você não quebra não Quebra Esse aí você quebra Mas não quebra não o brotinho Senão falta o cipó Vou plantar Ai Tem como plantar isso? Assim não Quer dizer eu acho que tem Tem sim Vou plantar Plantar isso pequenininho Isso aqui ó Plantar os dois Não é que planta no pé de pau Não mano, não é no pé de pau não Tem que pegar um vasinho com terra Um vasinho com terra Aí Aí você Molha Molha e coloca na terra Deixa no sol Na sombra Não deixa no sol não Deixa crescer Aí depois bota no sol É assim hein Só Bota primeiro a terra Bota a terra Com estrume Com estrume E onde é que é esse estrume? Estrume é cocô de vaca mano É Adubo é Estrume Não vou botar estrume Mas tem que Mais pra ele ficar forte mano Estrume é vitamina Pra planta Sabia não? Pois é mano Vamos plantar Bora Agora não Depois nós arrancamos um E traz uns vasinho Lá da rua Os vasos grandes Tem que ser vaso grande Porque a árvore é grande Vou pegar um vaso grande Não Uma garrafa Uma garrafa não é vaso grande Estou falando é grande Também de um balde Vou pegar um balde Um balde é cedo Dá? Dá Cadê? Não estou esmarrago não? Já deu Secava o doente todinho Uma garrafinha pequena Depois vou comprar uma grande Pérmica Daquelas Pra ficar bem geladinha Pra não matar as filhas Bem cheirosinha Mas não arranca mais outro não Deixa crescer Deixa crescer Deixa crescer Bichinho Não vai se excluir Vai morrer todinho Já morreu né Esse aqui? Já Você não plantou? Olha Aqui ó Pega esse gurelho aqui Ai se plantar Vai me reviver novo Não Não tem mais jeito não Ai como é que vai crescer Não mas Se nós arrancar Aí na mesma hora Botar Entendeu? No vaso Não vai jogar não Jogue Depois nós pegamos outro Pra plantar Só adianta arrancar Quando for na mesma hora Plantar Pra plantar sabão É onde? Pegar a terra da pista E botar mesmo aqui Não A terra da pista Não presta não Por quê? Que é só areia Tem que ser terra Aquela terra escura Terra preta Preta? É Existe Porque tu nunca viu É tem que molhar aí E aí fica marrom Não Se molhar aí Fica preto Fica mais preto ainda Não Quer andar no coronel? Quero não Vamos tirar Bora Bora Vamos canete Vou Bora Ai 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 Coronel Vá 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 Tu quer tirar a sela, né? É É tu É tu não? Não É